Não, não, fechou, olha aqui, ó, fechou, o que eu vou fazer, eu vou, ó, meter a mão aqui, meter a mão na cara, jogar o quadril, vou travar, pra ver, eu vou com a mão dele lá, ó, um, triângulo, vamos supor que ele, vamos lá, vamos supor que eu comece a querer dar o triângulo aqui, ele traz a minha perna lá, eu não consigo dar triângulo, eu venho aqui, ó, homoclado, entendeu? Por que esse aqui é bom? Você tá aqui, ó, difícil, cara, difícil, cara, ó, vem aqui, ó, aqui, ó, é um triângulo homoplata, esse braço aí tá muito preso aqui, ó, ó, Deixou lá, abre a rena, não pode deixar não, deixou lá, cedendo bem, ó, aí, aí sim, o cara vacilou, tem que ferrar o cara, entendeu? Então é isso, mais uma vez, o importante é que vocês vão criar, vocês vão criar, o importante é vocês gravar a mão aqui, ó, jogar essa perna pra cima, porque difícil de tirar essa mão aí, Aqui, ó, o que você tá sentindo? Você tá sentindo muita pressão, tá? Aqui, toda vez que eu chego aqui, eu pego e saio de homoplata, homoplata do triângulo, eu fico aqui, ó, pô, lá, Eu sempre faço o dom enganado, faço aqui e vou aqui, também, entendeu? Então vocês vão criar, o importante é vocês, segurou, jogou com a dele, travou, mão na cara, ó, tudo, Vamos lá, vamos lá,